Música Olá povo de Deus, está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela sua TV Maracanã Muito prazer, eu sou o pastor Diego Fernandes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Hoje o programa Palavra de Fé está muito bom, hein? Tá certo? Vou estar ministrando uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração E eu já quero agradecer você que nos assiste semanalmente aqui pela TV Maracanã Você que sempre está aí me acompanhando no Palavra de Fé E eu também quero divulgar para você que agora de segunda a sexta, de 11h à meia-noite Eu também estou na 106,3 FM com Palavra de Fé no rádio Você pode me escutar na 106,3 FM de segunda a sexta de 11h à meia-noite Tá certo? Eu quero chamar agora os meus parceiros ministeriais Aqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé vá ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã Então dê prioridade a esses produtos, dê prioridade a essas marcas, dê prioridade a esses serviços, tá certo? E logo em seguida eu volto trazendo a palavra, o recado de Deus para o seu coração, tá bom? Segura aí, não sai daí, porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado por Deus Comercial de Construção Vitória Você que construiu ou reformar, você tem que passar aqui no Comercial de Construção Vitória Porque você vai encontrar tudo para deixar a sua casa mais linda, mais bela, como você sempre sonhou Temos material elétrico, hidráulico, cimento, tijolos e tudo, e tudo mesmo para a sua construção Então façamos uma visita, a nossa loja fica na rua Tancredo Neves, número 320 No loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanã U A panificadora e confeitaria Panivera possui as mais variadas opções de doces, salgados e tortas Para suas festas, comemorações e coffee breaks Faça já a sua encomenda, ligue agora mesmo para o 33713478 Ou faça-nos uma visita, nosso endereço é Rua Capitão Valdemar de Lima 352 Boa Vista, Maracanã U Panificadora e confeitaria Panivera Deixando suas comemorações mais gostosas Você quer estilo, tendência e variedades? Então deixa eu falar para você da Espaço Modas Lá você vai encontrar as melhores grifes, uma roupa que combina com seu estilo e gosto Vestimos a família inteira, trabalhamos com as melhores marcas Coquid, DLT e tudo em até 3 vezes nos cartões Master, Visa e Hiper Façam-nos uma visita, na Avenida Maria Dini, número 260, Timbó, Maracanã U Olá, eu sou o Paulo Henrique da PSPorts E nós trabalhamos com as melhores marcas e grifes importadas que fazem sucesso no mercado Confira nossas ofertas Lacoste, Hugo Boys, Prada, Burbelli e muito mais Confira pelo WhatsApp da loja com DDD 085-8856-7565 Olá, estou de volta aqui no Palavra de Fé E agora para ministrar a Palavra de Deus para o seu coração Tá bom? Eu quero ler com você a Palavra de Deus Que se encontra lá em Provérbios No livro de Provérbios Capítulo 30 Versículos 8 e 9 Que diz assim Queridos, todos nós sabemos que a Palavra de Deus Ela é viva, ela é eficaz Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra na divisão da alma, do espírito, de junta e de medulas Como ela mesma diz, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração E quem escreveu esse texto foi Salomão O sábio Salomão escreveu esse texto Escreveu esse texto E quando ele escreveu esse texto ele estava com o intuito, o desejo O anseio de não somente orientar, não somente direcionar as pessoas daquela época Mas também dos dias de hoje Porque ele está falando aqui de duas coisas Que são extremas Que é a riqueza E a pobreza E eu queria falar com você no Palavra de Fé de hoje Sobre prosperidade Benção Ou maldição na vida do crente Você já parou para pensar sobre isso? Se a prosperidade ela é uma benção Ou ela é uma maldição na vida daquele que serve a Deus Na vida daquela que serve o Senhor Porque a prosperidade ela também tem dois extremos Tanto ela pode ser uma benção Como ela pode se transformar em uma maldição para as nossas vidas E quando eu olho para esse texto Eu percebo Salomão preocupado exatamente com isso E muitos vão dizer Ah, mas prosperar não tem nada a ver com Deus Não tem nada a ver com a Bíblia Alguns vão até defender a tese A teoria de que para você entrar no céu você precisa ser pobre Você precisa Não pode ter dinheiro Não pode ter riqueza Querido Mas não Não, nada disso Porque quando nós olhamos para a Bíblia Nós vemos Jesus Indo de encontro a um homem rico Zaqueu Nós vemos também Jesus indo de encontro Indo de encontro A também pessoas pobres Pessoas pobres Então o que leva o ser humano para o céu Não é nem a riqueza E nem a pobreza Mas é um coração convertido É um coração rendido É um coração totalmente prostrado A Jesus E quando eu olho para cá Eu percebo que a prosperidade Ela pode sim ser Uma maldição na vida de alguém Uma maldição na vida daquele que serve a Deus E prosperidade ela não está só relacionada a riqueza A poder aquisitivo A poder econômico Porque uma pessoa pode ser Próspera Mas não ter riquezas Não ter um grande poder econômico Prosperidade está Relacionada com bem estar Em todas as áreas da nossa vida E quando eu percebo isso Eu consigo tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida A primeira é A prosperidade ela é uma maldição quando? Quando que a prosperidade é uma maldição para as nossas vidas? Em primeiro lugar Quando é usada para promover coisas que não agradam a Deus Muitas pessoas Deus tem abençoado elas Deus tem prosperado elas Deus tem enriquecido elas Deus tem dado elas saúde, disposição, força Para acordarem todo dia, para irem trabalhar Para irem para os seus trabalhos, para os seus empregos Elas tem prosperado, mas infelizmente elas tem usado A prosperidade que Deus tem depositado Que Deus tem derramado sobre a vida delas Às vezes para promover coisas que não agradam a Deus Para promover coisas que não agradam ao Senhor Pastor, e como é que eu vou saber se algo agrada a Deus Ou se algo não agrada a Deus? É muito simples Paulo diz Todas as coisas me são listas Mas nem todas me convém Todas as coisas me são listas Mas nem todas edificam Aquilo que agrada a Deus é aquilo que edifica Aquilo que agrada a Deus é aquilo que faz você crescer espiritualmente Aquilo que agrada a Deus é aquilo que faz você crescer Não só na comunhão com Deus Mas no seu relacionamento também interpessoal Com as outras pessoas, com aqueles que estão ao seu redor Aquilo que agrada a Deus é aquilo que torna você cada dia mais saudável Cada dia mais, né, torna você melhor Então isso são coisas que agradam a Deus Isso são coisas que agradam ao Senhor Pastor, quando é que eu posso usar minha prosperidade para algo que não agrada a Deus? Quando você tem usado aquilo que Deus tem te dado Para promover coisas que não agradam a Deus Por exemplo, festas, prostituição, orgia, bebedices Tudo isso, quando você usa o seu dinheiro Quando você usa a sua prosperidade, a sua riqueza para essas coisas Você está usando para coisas que não agradam a Deus Aí a prosperidade acaba se tornando uma maldição Na vida daquele que serve a Deus Na vida daquela que serve ao Senhor Mas não para por aí, tem uma segunda coisa A prosperidade também é uma maldição na vida de alguém Quando? Quando ela traz orgulho Orgulho Você já percebeu que tem muitas pessoas orgulhosas No nosso meio? Na nossa volta? E essas pessoas Deus tirou elas de um lugar E colocou elas num lugar melhor Deus tirou elas de baixo Colocou elas em cima Abençoou Prosperou Fez elas subir de patamar na vida E agora elas são orgulhosas Agora elas são soberbas Agora elas são prepotentes Muitas pessoas antes andavam com algumas pessoas Hoje já não andam mais Por quê? Porque Não, essa pessoa, aquela pessoa, aquela outra Não faz mais parte do meu círculo de amizade Antes você comia lá naquele pastelzinho da esquina Aquele salgadinho lá da esquina Hoje você não come mais porque você prosperou Você enriqueceu Então você agora só vai frequentar os melhores restaurantes Você só vai querer frequentar agora os melhores lugares Você acaba às vezes, querido, esquecendo das suas raízes Você acaba às vezes esquecendo de onde Deus te tirou Você acaba às vezes esquecendo de onde você saiu E às vezes acaba entrando orgulho A soberba No seu coração No seu coração Então nós temos que ter muito cuidado com isso Muito cuidado Porque a prosperidade é uma maldição quando? Quando ela traz orgulho Orgulho Para as nossas vidas A pessoa fica orgulhosa Orgulhosa Né? Mas não para por aí Ela também é uma maldição quando? Quando traz Um espírito Independente Antes A pessoa dependia de Deus Antes a pessoa Dependia do Senhor Mas agora Ela não depende mais Ela acha que não depende mais Ela acha que depende do dinheiro Ela acha que depende do status social que ela tem Ela acha que depende da influência que ela exerce na sociedade Ela acha que depende Do emprego Do trabalho Que dá ela um bom salário Que dá ela uma boa renda financeira E a prosperidade às vezes Ela é uma maldição na nossa vida Quando ela traz um espírito Independente A pessoa deixa de depender De Deus Que é o provedor Que é aquele que supri todas as nossas necessidades Que é aquele que faz Tudo em nós E passa a depender De coisas materiais Davi diz Uns confiam em carros Outros em cavalos E em seus cavaleiros Nós porém Nos gloriamos No Senhor Nosso Deus Querido Eles deixaram o Senhor Elas se tornaram Independentes Elas passaram A pensar Que não precisavam mais de Deus Que não precisavam mais do Senhor Mas tem uma última coisa Essa aqui eu acho Incrível A prosperidade é uma maldição Quando rouba Seu tempo Tem mais tempo Para Deus Para orarem Para lerem a Bíblia Porque só querem saber De passeio De lazer De diversão Shoppings Praias Restaurantes bons Estão se alimentando Das melhores comidas Porque Deus abençoou Deus prosperou A vida delas Glória a Deus Por isso Você tem que Se alimentar mesmo Mas deixaram De se alimentar Da palavra de Deus O físico A carne Está bem nutrida Mas o espírito E a alma Estão raquíticos Estão desnutridos Porque não lê mais a Bíblia Já não ora mais Já não tem tempo mais Para escutar os louvores Já não tem tempo mais Para a segunda coisa Mais importante Que é a família Às vezes pais Que não tem tempo Para os filhos Mães Que não tem tempo Para a casa Filhos Que não tem mais tempo Para os pais Que às vezes Não consegue mais Ver o pai Porque quando chega O pai está dormindo Quando sai O pai já tem saído Querido A gente tem que entender Que a prosperidade Não pode roubar O nosso tempo de Deus Da família E da igreja Muitas pessoas Eram ativas Proativas Na casa de Deus Serviam na casa de Deus Serviam na obra de Deus Mas foi Deus Abençoá-las Deus prosperá-las E a prosperidade Roubou o tempo delas De estar na casa de Deus De estar envolvido Com a obra de Deus De estar envolvido Com a obra do Senhor Então a prosperidade Então a prosperidade Ela se torna Uma maldição Quando Quando ela rouba O nosso tempo Das coisas mais importantes Deus Família Igreja Quantas vezes você Esse mês Já almoçou Junto com a sua família Já orou Junto com a sua família Já saiu Para passear Junto com a sua família Quantas vezes Esse mês Você já foi à igreja Você já orou Você já leu a Bíblia Pense E reflita Então recapitulando A prosperidade E a maldição Quando Quando Usada para promover Coisas que não agradam a Deus Segundo Quando traz orgulho Terceiro Quando traz um espírito Independente E quarto Quando rouba Seu tempo Das coisas mais importantes Da vida Deus Família Igreja Querido Eu creio que Deus Vai te abençoar muito Eu creio que Deus Vai te prosperar muito Mas não deixe A prosperidade Se transformar Uma maldição Na sua vida Tá bom Que Deus te abençoe E que essa palavra Possa ter sido esclarecedora Orientadora E Divisor de águas Na sua vida Para que Deus tenha Amadurecido Aperfeiçoado você E preparado o caminho Para mais e mais bênçãos Que Ele tem para a sua vida Que Deus te abençoe Tá bom Eu quero fazer um super convite Para você Tá certo Para você estar conosco Domingo Agora Na nossa igreja Na igreja presbiteriana Boa Esperança Igreja onde eu sou Pastor auxiliar Igreja que tem como Pastor presidente Pastor Daniel Campos Barros Quero que mandar um abraço Todo especial Para ele Então você é nosso convidado Para estar conosco Domingo O endereço está aqui na tela Rua Geraldo Pereira Leite Número 60 Pajussara Maracanau Tá certo Nós temos lá Um amplo estacionamento Para você que vai de carro Você que vai de moto O acesso também de ônibus É muito bom É muito fácil Então você é nosso convidado Para estar conosco Domingo No culto de celebração Às 18h30 E eu tenho certeza Que você vai sair de lá Mudado Impactado Renovado E fortalecido Pelo poder da palavra de Deus E eu vou ficando por aqui Tá bom Então esteja conosco Domingo na nossa igreja Que Deus abençoe sua vida Fica na paz Fica aqui o abraço Do seu amigo Esse que vos fala Pastor Diego Fernandes Se você quiser me seguir Nas redes sociais Meu Facebook está aqui Diego Fernandes E o WhatsApp também 8809-1988 Coloca o 9 na frente 9809-1988 E você vai poder entrar em contato Também aí comigo Tá certo Interagir Mandar sua sugestão Fazer sua crítica Tá certo Que eu tenho certeza Que vai nos ajudar E contribuir bastante Que Deus te abençoe Tchau, tchau Música 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 Música